Fala, nação colorada! Estamos em campo! O Superior Tribunal de Justiça Desportiva deu um passo importante para tratar sobre a acusação de injúria racial sobre o volante Edenilson. O tribunal colheu o depoimento dos dois jogadores envolvidos. Edenilson prestou depoimento no Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo, na sede da Federação Paulista de Futebol. O atleta esteve presente nesta segunda e manteve o argumento apresentado nas semanas anteriores. O STJD vai organizar tudo o que já foi apurado para início da definição do caso. Até 20 de junho, as partes poderão juntar provas que consideram importantes, incluindo perícias que foram realizadas por cada clube. O relator do caso, Paulo Feus, acredita que o caso não deve levar mais que 30 dias para ser solucionado. Estamos com duas versões, dos dois atletas, que merecem ser respeitadas. Nossa obrigação é apurar a verdade. A escolha de quem fará essa perícia já está sendo feita, pois será a perícia oficial e temos que escolher com cuidado. O caso merece esse cuidado e a sociedade também. A fase de inquérito, temos um prazo de 30 dias para encerrar. Acredito que possa passar um pouco, mas não muito. O tempo vai depender do perito. Acho que até o final do mês a gente encerra essa fase, afirmou o relator. Claro que estamos ligados nos desdobramentos e qualquer fato novo vamos acompanhar, tanto por aqui quanto em nosso site. Então, fiquem ligados. E para mais detalhes sobre essa notícia e outros fatos sobre o Clube do Povo, acesse já o Portal do Colorado. Link na descrição.